Somos do Planeta Gil e Cris Vamos juntos aprender que Jesus nos faz feliz No Planeta Gil e Cris O que é o que é? Planeta Gil e Cris E que barulho é esse? Planeta Gil e Cris Contar vovô, aprender é legal Histórias da Bíblia e reino animal No Planeta Gil e Cris Planeta Gil e Cris Eu vou aprender e vou ser feliz No Planeta Gil e Cris Olá, eu sou o Gil E eu a Cris E você está no Planeta Gil e Cris Com Jesus sou mais feliz Continue E estamos chegando nos últimos programas Da nossa série sobre o corpo humano Que pena Eu vou sentir saudades E eu sei que você já aprendeu um monte de coisas bem legais Eu sei E hoje falaremos sobre? Sobre? Ah, vamos falar sobre o sistema imunológico, imunitário ou imune Gil, você me deixou confusa É imunológico, imunitário ou imune? O que que é? É O que que é bom, bom, bom? Olha, Cris, presta atenção Todas são formas corretas de chamar as estruturas e processos que nos protegem das doenças Presta atenção Agora entendi Sim Então posso chamar como eu quiser, tanto faz Tanto faz, Cris, tanto faz Bom, a gente já volta Continua explorando o nosso planeta, tá bom? Até daqui a pouquinho Continue aí Porque hoje vai ser muito forte Imunológico Tudo bem? Agora chegou o momento que a gente tá esperando Eu gosto muito, porque eu vou descobrir os sons É o momento do quadro, que barulho é esse? Vamos descobrir o barulho de hoje? Produção, por favor, solta o barulho Vai lá, Edson, coloca Bom, e o barulho de hoje é... Se você falhou despertador ou relógio tocando, acertou Bom, um dia lá em casa, eu pedi pra minha mamãe me avisar Há horas, é, que iria passar o planeta Gil e Cris Daí ela me disse João, meu filhinho, basta colocar o relógio para despertar E ele vai te avisar Olha que coisa legal Hum, mamãe sempre me ensinando algo maravilhoso Bom, agora eu não perco um programa do Planeta Gil e Cris Da Tia Cecel, do NT Kids Assisto todos Bom, o som de hoje foi... Despertador Até o próximo, que barulho é esse? Olá! Está começando Aprender é Legal O seu programa de perguntas e respostas E eu sou o Giovanni Ravioli O seu... O seu apresentador preferido O mais querido de todos O mais bonito, né? Lucas Focco Eu sou o mais bonito? O mais cheiroso? Não! Mas o mais elegante? Sim, eu sou o mais elegante É o meu figurino Que bonito Perna italiana Não, não, não Por favore Por favore Por favore Não, não mostra Sim Bela, por favore Bela, vem Por favore Bela Aqui, Bela Tudo bem, Bela? Olha, sim Bela, toda bonita Figurino diferente Não, não é o mesmo de ontem É o outro Sim Esse aqui é o roxo crepúsculo Sim O amarelo Amarelo Por do sol Oh, sim Muito bem, Bela O roxo O roxo O roxo O roxo Berinjela 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 Sim Bela, trouxe os convidados Sim Por favore Não me traga sempre aqueles mesmos Será que hoje temos algum famoso, Bela? Por favore Eu quero convidar o famoso, Bela Por favore, Bela Por favore Traga, traga seus convidados Sim Opa, opa, opa No programa Giovanni Ravioli É assim Que convidado é esse, Bela? Mas, Bela Por que que ele veio amarrado, Bela? Aí pronto Zamarra, zamarra, zamarra Quem é o convidado misterioso de voi? Não creo É ele, ele é mesmo Até que enfim me trouxeram o Wesley Fonseca Que alegria É ele mesmo É de verdade É ele É ele É ele O Wesley Fonseca O Wesley, o Wesley Fonseca É ele mesmo Obrigado 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 Olha E ele veio de livre e espontânea vontade O Wesley Fonseca Por favore Vovó Ó o Dudinho Ó o Dudinho Por favor Por favore Ninguém obrigou o Wesley Fonseca Estar aqui, não Eu só não entendi o capacete Me amarraram Mas eu vendi Me espontânea vontade Sim É que o nosso programa Nós estamos brincando Ninguém amarrou ele, criançada Ninguém amarrou ninguém Ele gosta Ele estava na fila de espera Ele mandou várias mensagens Para a nossa produção Ele pediu Assim Produzir Ele suplicou Ele falou Por favore Por favore Me leva Lá no Abraendeira Legal Me leva Me leva E ficou pedindo toda hora Me encontrava nos corredores Eu já não estava suportando mais Sabe que a Dudinha Ia gostar muito de te ver Manda um abraço para a Dudinha Ela gosta muito de você Tem que voltar lá Tem que voltar lá no condomínio Eu já te vi lá no Anjos Eu já te vi participando lá Do Minha Saúde também Eu assisti Eu assisti Caixa de música Por favore Por favore Vovó É que o Wesley Com licença Não pode importunar Os candidatos Vovó Mas é que eu gosto Do menino Aqui O menino bom A senhora trouxe o bolinho para ele Tá ali Trouxe o chazinho para ele Trouxe também Então depois a senhora dá Tá bom Ele não gosta de bolo Ele não gosta de chá Ah, mas tem suco Depois, tá? Deixa comigo, tá bom? Tá Tá bem? Tá bom Eu guardo Ok? Tá Vamos às perguntas Bela, Bela, por favor Bebe, bebe, bebe Ali, Bela, o gatinho Pronto Peguei a ficha, Bela Sim Vamos lá Atenção Vamos começar com quem? Com a vovó Ok Vovó Sempre ocitosos, né? Vovó Bem idosa mesmo, né? Vovó de preferência, né? Vovó Olá, vovó Quem foi o homem que mais viveu sobre a terra? Menos que a senhora Se me respeita, menino Tô brincando, tô brincando Senta, por favor Quem foi o homem que mais viveu sobre a terra? A, Adão B, Matusalém C, Moisés Foca em mim, Lucas Foco Cadê? Cadê? Aqui? Aqui É Matusalém Resposta B Você que tá aí do outro lado Você acha que ela acertou? Lucas Foco Ela acertou sim ou não? Ah, ela conheceu Matusalém pessoalmente Ela foi papá do Matusalém Não fui, não Sim, sim, sim Agora sim A resposta dela está Exata Agora vamos perguntar para o nosso convidado especial de hoje Wesley Fonseca Atenção, pergunta Patriarca bíblico que livrou o povo de Deus do cativeiro do Egito A, Abraão B, Moisés C, Arão Olha só A, Abraão B, Moisés C, Arão Cara Sim, cinco segundos Tá muito difícil Agora a sua divertida instruída é de graça Divertir Reinstruir Quem não pedir Vai ficar sem E quem chorar Porque não tem Maravilha Wesley Fonseca com a salva de palmas Aê Muito obrigado, graças Obrigado pelo convite Nós que agradecemos Na próxima vez é só chamar, não precisa amarrar também não Ah não? Não, porque eu venho de boa Você fica para mais um então, por favor Mais uma participação do seu especial Você tem outra participação para fazer? Eu vou gravar outro programa daqui a pouco Agora sou eu, pode ir embora Pode ir embora, vai Vai Ih, chumeira O que é isso? Ah, que se apontou É o Wesley, eu quero uma foto Não viva de aparência, sendo que não é Deixe essa aparência e viva pela fé A Bíblia vive o forte, mapa da salvação Ensina humanidade, vamos ser puro De coração Mude, mude de vida Siga a Cristo E leia mais a Bíblia Mude, mude de vida Siga a Cristo E leia mais a Bíblia Seus ensinamentos, fonte da verdade Muda nossas vidas, não importa A idade O livro de Mateus Descreve uma esperança Só entrará no céu Quem for como criança Criança é sincera E expressa a sua vontade Pois Cristo quem falou Delas também é A eternidade Mude, mude de vida Ai, eu vou mudar de vida Siga a Cristo E leia mais a Bíblia Mude, mude de vida Criança é sincera E leia mais a Criança é sincera E leia mais a Bíblia Mude, mude de vida Vamos ler na Bíblia Vamos ler Mude, mude de vida Criança é sincera Bactérias, parasitas Aí sim Mas nós também temos que nos proteger Lavando as mãos e tomando banho Sim, isso mesmo O sistema imunitário é formado por barreiras físicas, químicas e celulares Uau E se uma doença consegue passar a barreira física, o que acontece? Ah, as outras entram em ação E acabam com as doenças? Mas como? Ah, eu já te conto Mas agora vamos ver os recadinhos que a Novo Tempo preparou pra gente Já voltando Olha ali, olha ali Opa! Eu vou aprender e vou ser feliz no planeta Gil e Cris Eu vou aprender e vou aprender